A Federação dos Cafecultores do Cerrado participa da Specialty Coffee Expo em Portland, nos Estados Unidos. São os cafés brasileiros marcando presença na feira anual. Começou hoje em Portland o evento organizado pela Associação de Cafés Especiais, onde a primeira parte desse evento é composta de um simpósio. São dois dias de simpósio, de conteúdos falando sobre tendências de mercado, consumo, como sustentabilidade, pesquisa, entre outros assuntos que abrangem a cadeia global do café. E depois, nos próximos três dias, nós teremos a feira que reúne países produtores do mundo inteiro, expondo seus estandes, apresentando suas origens, suas estratégias e também importadores, exportadores do mundo todo e produtores também que vêm para poder praticar um network, desenvolver relacionamento e buscar o desenvolvimento de mercado para os seus negócios. Essa é a principal feira para cafés especiais no mundo. Essa feira tem uma importância muito grande para o setor do café, porque é uma grande oportunidade de apresentar a nossa região, as características dos cafés da nossa região, a denominação de origem, para um público global, que está aqui presente, não só países produtores, como consumidores também, principalmente o mercado americano, torrefadores, cafeterias, de todo o mercado americano, que é o principal mercado mundial de café. E além da nossa representação aqui pela Federação dos Caféicultores do Cerralos, está presente também a cooperativa Expo Cacé, uma comitiva formada pelos seus executivos, diretores e também produtores que vêm participar dos cupings aqui promovidos pela cooperativa Expo Cacé no estande do Brasil, que é coordenado pela Associação Brasileira de Cafés Especiais.